Azenha, a estratégia de retorno absoluto é muito importante na composição de um portfólio global. Como os clientes acessam essas estratégias? A forma de acessar esse tipo de investimento é através dos hedge funds, que faz parte da grande família de investimentos alternativos. Perfeito. Vamos explorar mais sobre esse tema nesse episódio do Offshore Connection. Bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Hoje estamos recebendo Marçal Katayama e Azenha, gestores do Portfólio Solutions Offshore, para discutir o tema hedge funds. Azenha, bem-vindo. Marçal, bem-vindo. Bom, vamos explorar um pouquinho mais sobre o que são os hedge funds. Você pode me falar um pouquinho sobre essa categoria de investimento? Eu acho que até, Patrícia, faz sentido a gente até dar um passo para trás para a gente justamente explorar um pouco o que são os investimentos alternativos. Porque os hedge funds, no final do dia, eles fazem parte dessa família de investimentos. De uma maneira bem simples, os investimentos alternativos são todos aqueles investimentos que não se encaixam nas categorias do que a gente chama de mercados tradicionais. Que seria renda variável, ações em bolsa, a renda fixa tradicional, e caixa, cash. Então, todo esse grande universo é o que a gente chama de alternativos. O lado ruim dessa definição tão simples é que a gente acaba tendo, num único conjunto, uma variedade muito grande de ativos e estratégias que a gente coloca tudo dentro dessa grande classe. Eu gosto muito de pensar nos alternativos, dividindo assim, olhando por dois grandes mercados. O mercado público, que é onde justamente estão inseridos os hedge funds, que a gente vai explorar aqui um pouco na nossa conversa, em relação às estratégias, em relação às características deles. Mas também a gente tem os alternativos do lado privado. E do lado privado, a gente sabe que a gente tem private equity, dívida privada, venture capital, co-investimento, investimentos imobiliários, em recursos naturais. Eu acho que isso, na verdade, Patrícia, esse tema de investimentos privados, vale até a gente explorar num próximo programa. E até tem um ponto específico que eu acho que é válido a gente destacar, que ultimamente, só para encerrar esse assunto de privados, tem surgido na indústria um conceito muito interessante, né, Marcel? Chamado de investimentos semilíquidos. Correto. Acho que é uma classe de... É um grupo de investimentos dentro desse mercado de alternativos que ele proporciona uma certa liquidez para o investidor que quer acessar o mercado privado. Mas talvez isso seja tema de uma próxima conversa, Patrícia. Perfeito. Então vamos entrar a fundo nas categorias agora que a gente está explorando, os hedge funds. O que a gente tem de característica, como eles funcionam, como é esse mercado, Azenha? É interessante porque, a princípio, a gente pode... Acho que faz sentido a gente diferenciar o que um hedge fund tem diferente de um fundo mútuo, normal e internacional, né? E o que justifica essa diferença são alguns fatores, né? O primeiro é que os hedge funds, esses fundos, geralmente eles têm uma gestão ativa, geralmente não, eles sempre têm um gestor, uma gestão ativa por trás. Eles possuem um conjunto de regulatório, de legislação por trás, muito mais flexível, muito mais aberto, que permite com que o gestor tenha maiores liberdades para tomar os seus riscos e para fazer suas proteções. Até uma curiosidade, no consciente dos investidores, normalmente hedge fund parece alguma coisa muito assustadora ou muito arriscada, mas se a gente pensar o conceito de hedge fund, a história dos hedge funds começou aí nos anos 40, anos 50, que era justamente uma forma de proteger o investimento que estava lá dentro. Por isso que hedge, vem do inglês, cerca, proteção. Mas voltando um pouco, a gente, o gestor no final do dia, por estar usando um veículo de investimento mais flexível, com menor restrições, ele consegue usar de artifícios para justamente fazer melhor essa gestão, como por exemplo, alavancagem, outras ferramentas que acho que o Marcel pode complementar aqui com a gente. Legal, Zinha, acho que isso é o que a gente considera até mais importante dentro das estratégias ou o conceito desse mundo de hedge funds. Os gestores conseguem ali fazer posições vendidas, que são os shorts, a alavancagem que o próprio Zinha colocou aqui, que é uma característica muito presente dentro dos hedge funds. Existe também a forma de você conseguir operar, de alguma forma, a iliquidez. Você consegue investir em ativos ilíquidos e com isso trazendo retornos maiores para os fundos. Outra forma também, que é uma ferramenta utilizada, é a concentração de carteira. É possível ter um portfólio mais concentrado nas grandes ideias, nas ideias de muita convicção que esses gestores têm. E também, para diminuir, às vezes, a direcionalidade ao mercado, existe a posição montada via arbitragem. Então, acho que esse é o conjunto de ferramentas que esses gestores contam para conseguir operar os hedge funds. Perfeito. Considerando essas estratégias e a montagem do portfólio de cada um dos hedge funds, como a gente vê a questão de liquidez para esses fundos? Esse é uma grande dúvida dos investidores, até às vezes uma grande preocupação. Porque, naturalmente, para o gestor de hedge fund conseguir montar as posições, para ele conseguir tomar os riscos, enfim, tomar as boas decisões de investimento que ele busca, muitas vezes ele não pode estar lidando com uma liquidez diária. Ele precisa, os investimentos, os hedge funds, normalmente, eles possuem uma liquidez um pouco pior. E aí você tem uma variedade muito grande, né, Patrícia? Você tem tanto os fundos que têm alguma liquidez mensal, a gente tem hedge funds com liquidez trimestral, a gente tem hedge fund com liquidez anual, às vezes a gente tem, às vezes até mais do que isso, a gente tem hedge funds que possuem ciclos de liquidez, você pode pedir um resgate uma vez a cada três anos, cinco anos, enfim, a gente tem uma família muito grande de produtos e investimentos dessa forma. E, além disso, muitas vezes o investidor tem que lidar com algumas condições, como o que a gente chama de gates, que às vezes você tem algumas restrições de liquidez, o investidor só pode resgatar um determinado percentual por período, ou às vezes um período de carência, ele tem que ficar pelo menos investido durante dois anos, enfim. Então, de fato, liquidez para os hedge funds não é muito trivial e a gente tem uma variedade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, para o investidor que às vezes não quer abrir mão de ter mais liquidez, uma liquidez diária, uma liquidez semanal, existe um produto que às vezes possa atender isso. É verdade. Esse é um ponto importante. Entre os fundos mútuos tradicionais e os side funds, que são um grupo de gestores que usam de todos esses artifícios que a gente comentou, existe uma subcategoria entre eles que é a de alternativos líquidos. Ou seja, são estratégias que replicam, a gente vai falar um pouquinho das estratégias logo em seguida, mas esse grupo de gestores de liquid outs, eles replicam essas grandes estratégias renomadas dos side funds no formato de uma liquidez semanal ou diária, em alguns casos. Perfeito. Bom, a gente viu aqui que a gente tem um grande universo, diferentes estratégias. Como esses hedge funds se dividem em diferentes estratégias e categorias? E, principalmente, como a gente monta o nosso portfólio e a gente faz a seleção num universo tão grande de fundos que a gente tem no mercado global? Legal. Acho que a primeira parte importante dessa sua pergunta é entender quais são as estratégias existentes dentro dos side funds. Eu começaria listando uma estratégia que é, talvez, muito conhecida aqui de nós brasileiros, que é a estratégia macro. Essa é, talvez, a mais conhecida, talvez até tenha um charme em relação a essa estratégia que opera juros e moedas. Acho que uma derivada ou parte de uma estratégia semelhante à macro pode ser considerada, de alguma forma, sistemática ou quantitativa, com a diferença que a tomada de decisão nessas estratégias são, de alguma forma, sistematizadas ou com a ajuda de algum algoritmo. E, também, eu acho que vale a pena a gente mencionar estratégias que mudam um pouco de classe de ativo em relação ao seu foco, que são as estratégias que operam equities. A gente pode ter estratégias de equity long and short, estratégias de eventos, que a parte de eventos é bastante interessante, também, no sentido de que são estratégias que, talvez, a parte charmosa é porque ela vai buscar oportunidades de empresas que estão sob uma excursão de fusão e aquisições. Existe, também, a estratégia de crédito. Acho que existem hedge funds bons de crédito que operam um crédito mais líquido ou um crédito menos líquido, que é o chamado de stress, que são situações de reorganização, a de balanço de empresas ou situações de falência. Enfim, estratégias também líquidas, mas muito interessantes do ponto de vista de retorno. E, por último, acho que a gente falou um pouquinho de todas elas aqui, talvez menos do equity long and short, porque é uma estratégia também que nós, brasileiros, conhecemos bastante, mas acho que a última estratégia que compõe o grupo de hedge funds são os multi-strategias ou multi-estratégias que, no final do dia, são gestores que agregam todas essas estratégias e, talvez, num formato muito de ter um grupo de gestores tomando esse risco ou a tomada de investimento. É interessante porque a criatividade do mercado financeiro e dos investidores não para. Então, desde que, como eu comentei, o primeiro hedge fund começou lá nos anos 40, depois passando pelo grande boom dos anos 80, principalmente nos anos 90, cada vez mais a gente tem novas estratégias e novas formas de você implementar esses investimentos dentro dos hedge funds. Mas, justamente por ter um universo, Patrícia, como você bem colocou, tão grande, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, se a gente pensar aqui no Brasil, quantas casas de investimento a gente tem, é dever aqui nosso sempre fazer a diligência, saber como que, de fato, é um investimento justo, é um investimento correto, não tem nenhum problema dentro da gestora. E, se você imaginar, para o universo offshore, a quantidade de outros, de fundos que existem é muito grande. Então, é um dever aqui, é um trabalho que a gente, lá em Portfolio Solutions, lá na célula de alternativos, a gente faz muito, a gente se dedica bastante, que é no processo de diligência. É saber separar quais são os bons fundos, os bons hedge funds, os bons produtos dos maus. E esse é um trabalho bastante exaustivo, justamente pela amostra que você possui. Então, a gente possui um time dedicado nos Estados Unidos, só para fazer a diligência, não só no período anterior ao investimento, mas também pelo período posterior, acompanhando para ver se não teve nenhuma quebra no processo de investimento, se todas as boas práticas continuam em voga, funcionando. Nada diferente do que o time aqui do Brasil de diligência já faz. Perfeito. O que é um trabalho bem importante, quando a gente está falando de, a gente está trazendo uma estratégia que deve diversificar o portfólio do cliente, mas é importante a gente saber que, dado a liquidez que a gente pode ter, a estratégia que a gente está entrando, que todos os processos e as casas que a gente está investindo, estão realmente aderentes com aquilo que a gente quer, em termos de target de portfólio. Voltando um pouquinho para o tema, como é o processo de investimento, e aonde entram esses produtos dentro da alocação global do cliente? Essa é uma boa pergunta, Pathy. Quando a gente constrói um portfólio para o cliente no mercado internacional, a gente faz a alocação dentro da classe de ativo de renda fixa, de equities, e, melhor dizendo, renda fixa e bolsa, e a gente também conta com essas estratégias de hedge funds que são de retorno absoluto. E aí, nesse sentido, quais são, talvez, os benefícios de você ter uma alocação, um investimento nessa parcela em hedge funds também? Acho que o principal é a diversificação de carteira. A gente falou aqui um pouquinho, o Azenha entrou com a discussão em relação a baixa correlação com os mercados tradicionais, então, renda variável e renda fixa. Eu acho que também os hedge funds, como a gente mencionou, as estratégias existentes, a forma de você gerar alfa, então, o veículo hedge fund acaba sendo um veículo de acesso a essas estratégias tão diferenciadas. Existe também uma perspectiva de risco, porque, no final do dia, um investimento hedge fund, como ele é descorrelacionado, ele acaba tirando a volatilidade do portfólio como um todo, melhorando o Sharpe e deixando o retorno mais interessante, ou seja, a relação risco-retorno da carteira mais interessante. E, por último, eu acho que quando a gente faz alocação, não só no set funds, a gente pode ampliar para investimentos alternativos como um todo, você também está se assemelhando à forma dos investidores institucionais lá fora montarem as suas carteiras, que são carteiras orientadas a um retorno interessante, sem dúvida, mas também com uma orientação de médio e longo prazo muito boa para quando a gente pensa de investimento internacional. Total. Acho que no final do dia, Patrícia, o objetivo é a gente desmistificar. O investimento em hedge fund ou alternativo não é nenhum bicho papão. O investidor só tem que estar consciente exatamente nos riscos que ele está disposto a tomar, nas condições de liquidez e sabendo exatamente se aquele produto está dentro das expectativas dele. Perfeito. E aí, a gente tem um ganho não só da diversificação do portfólio global, a gente tem várias estratégias, como você mencionou, event-driven, distress, que são estratégias onde lá fora você realmente consegue tirar um valor muito grande para o investidor, se conduzida de forma adequada. A gente tem todo o processo de due diligence, então você acaba trazendo para o portfólio do cliente, foi o que você falou, uma relação risco e retorno no investimento global dele muito mais interessante. Bom, eu agradeço ter vocês hoje aqui, foi muito bom esse bate-papo. Vamos ter outros bate-papos, porque eu acho que esse é um universo muito grande. Obrigada a você que acompanhou mais esse episódio do Offshore Connection. Vejo vocês no próximo episódio. Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection. Esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global. Mas se você ainda tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar sua opinião sobre o episódio, deixe um comentário abaixo. Nós estamos sempre à disposição para conversar e ajudá-lo da melhor forma possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do Offshore Connection Diversificação Global. Nos vemos em breve. Música Legenda Adriana Zanotto